E peguei mais uma modificação aí da... Da... Dragon! É... Esse dropou alguma coisa aqui de polímero não, não era pra eu ter colado pasta, hein? É a primeira vez que eu entro aqui na base, galera. Vamos ver, 10... É... 4... É... Vamos fazer o seguinte procedimento. Beleza. Será que eu tenho sorte aí de pegar polímero? Mas, galera... Eu não sei se eu entrei na base já e já tinha dado autosave. Se não, provavelmente vai mudar, né? Olha lá. Vamos lá. Tomara que não tenha dado autosave, que se não dá pra mudar, galera. Se eu der sorte, eu pego um polímero... Ah, e já pensou o polímero das tuas, mano? É assim, insano isso, hein? Vamos lá. Beleza. E o mapa resetou. Nem fui pescar, cara. Eu tô uma semana falando que eu vou pescar. Eu vou pescar. Beleza. Vou evoluir ali. Vou pegar vários peixes. É. Aí fui. Entrei no mapa. Leia a premiação. 75 moedas. Dois filtros. Falei, ah... Né? Depois eu volto, hein? Depois eu volto. Ó, falei do evento, galera? Deu sorte, hein? Ah, mas o que você olha? Ah, depois eu volto. Tem que ter dano. Ah, tá. Tô te esperando. Vai. Beleza. Vai vir dois polímeros. Três. Vai vir três chaves encontradas, hein, galera? Será que a gente dá sorte de pegar os três polímeros aqui nesse evento aí, mano? O evento do sucesso. Ó, os blocos aí. Vai vir cimento, hein? Cimento. Nada. E agora? Boninho cansou, Boninho? Pô, Boninho. Vamos lá. Correndo atrás? Peraí, porra. Eu passe. Delegacia, gastaram os itens. Delegacia ajuda demais, tá, galera? Delegacia ajuda demais. Agora que eu preciso tirar os itens de dentro do baú, pra contar, né? É... Eu não tirei nada de dentro do baú, né, galera? Vou colocar algumas coisas na motoca aqui, ó. Peraí. É, deixa eu tirar os itens de dentro do baú. Não sei se esses... Esses do evento vai contar, né, mano? Só tem petisco para o cachorro. Tá, deixa tudo aí, ó. Eu vou voltar lá a tirar alguns itens do baú. Porque para o banheiro dar certo, né? É bom tirar os itens de dentro do baú. Beleza? Ó, tirei. Opa, fiquei preso ao banheirinho aí, galera. Tadá! Me ajude. Ô, tem gente aí. Rapaz. O que você tá fazendo aí, doido? Caramba. Tô caindo. Vai, bora, então. Tchau. Beleza? Tá, coisa maravilhosa essa premiação aqui, né, galera? O tela inovível. Voltar para baixo, então. Tá, aqui continua o 1. E aqui continua, ó. Veio o 5. Ah, mano. Eu tô quase tentando de novo. É porque veio... Vamos tentar mais uma vez, galera? Última vez aí, tá? Porque esse do mapa não valeu. Né? Esse aí, quando vem esse evento aí, não valeu. Era um mapa normal, cara. Mas mudou. Tinha havido 4 molas, né? Agora veio 5. Tento. Então, nossa. Olha o flip. Tem que tirar esse negócio aí do comando depois. Mas quem quiser assistir aí, ó. É um vídeo bem legal. Eu tenho certeza disso. É, mas... É, tenho... Tenta até vir pelo menos. Já vai dar um corte pra amanhã. Mano, eu tô com uns cortes. É interessante. Vários aí que eu salvei. Pode ver que eu tô postando os vídeos aí, galera. Nossa, velho. Tá? A caixa do pâncreas lá foi interessante. Porque eu falei, mano... Eu nem ia postar. Mas eu falei, peraí. É... Eu abri várias portas secretas, né? Em duas lives eu abri 4 vezes. É... E também as caixas do pâncreas abri mais 4 vezes. Por lá, por lá, por lá, né? Então vou fazer um compilado de... De... Com o vídeo mostrando todas as premiações, né? Olha aí. Aí foi fiz. Foi legal, né, Catara? Assiste lá depois. Pronto. Tiramos o... Tiramos o internet de detrubal tudo aí, agora, ó. Cara, foi mal pra caramba aqui, né? Agora vamos voltar pra barra, você hein, Catara? Vamos voltar pra cá? Já tava indo pra cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mudou, 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 mudou. Mudou. Ah, mudou. Ah, rola. Funcionou. Mas eu perdi um... Ah, mas eu quero polímero, tá, Catara? Funcionou. Você viu? Mas, rapaz, olha isso. Cadê? Ó, pegou a minha peça. Vai, Puga. Continua bugando, hein, Dark. Puga mais. Vai, de novo. Gostoso. Mas legal, galera. Funcionou. Eu queria polímero de carbono. Tá? É... Eu poderia continuar... Eu poderia continuar fazendo isso daqui, ó. É... Pra lembrar que eu não posso ter dado autosave, né? Na... Na base. Eu entrei, coloquei pra reciclar aqui a arma, tá? Coloquei pra reciclar. Entrei na base, né? Quando a arma reciclou. Já vim direto aqui, ó. Pra ver a premiação que dropou, né? Aí não dropou. Coloquei pasta. Fui lá, abri baú, tirei o cinto de dentro do baú. Tacará. E vai mudando aqui, ó. Beleza? Só que ali eu ganhei, mas perdi. Viu? Não, não, não. Eu perdi, mas ganhei. Olha lá. É, é o contrário, né, galera? Não, depende. Depende de como que você vê a situação, tá vendo? Se você olhar a situação dessa forma, é que eu perdi, mas ganhei. Entendeu? Aí se você olhar daqui, ó. Eu ganhei, mas perdi. Olha! Faz todo sentido agora, tá, galera? Não, ó. Mas se a gente vai treinar, ganhou, mas perdeu. Mas ganhou no final, entendeu? Olha lá. O Jota entendeu tudo. É isso. Saca? É um tutorial completo, galera. Beleza? Todo mundo entende tudo. Olha que legal. Vamos pra lá agora? O Jota, 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 o